O Gino, então é o seguinte, quais são as chances da volta de Gino em Gino em formação original? Quais são as chances? A chance, até eu procurei o Gino, para nós viajar mais pouco e tal. Então você teve uma conversa com o Gino recente? Tive, mas eu só voltaria a cantar, viajando pouco e sem o empresário. Entre você e o empresário, ele escolheu quem? Ele escolheu o empresário. Você está brincando? Sério? Eu sou o empresário. Ah não, mas aí é complicado. Eu sou fã do Gino, para mim é um dos timbres mais bonitos da música sataneira. Ô Gino, mas brincadeira hein Gino? Troca um parceiro de 50 anos por causa de um empresário, mas tá bom. Eu fui lá conversar com ele, conversamos e pedi ele e tal, para nós ficarmos numa boa e viajamos. Viajamos, viajava mais pouco e voltava, mas sem o empresário. Mas ele que não aceitou. Quando eu fui lá, numa festinha que teve lá nos meus irmãos lá, nós cantamos juntos lá. Mas ele não desistiu não, ele ficar do lado do empresário, que está até hoje. Pois é, eu antes de ter esse contato, inclusive quero agradecer você Gino, pela confiança, o crédito dado ao meu canal Segundo a Voz de Cia, por escolher o meu canal para falar desse assunto tão importante para a sua vida. Eu fico lisonjeado, sabe, por essa confiança ao meu trabalho, esse crédito que você tem dado ao meu trabalho. E acertando o almo certo, eu terei por perto um amor de verdade Eu e o meu velho violão, nunca falhamos quando o assunto é paixão E rasgando madrugada fora, cantando aquela moda que faz a gente arrepiar Olhos irão brilhar de paixão, é o alvo atingido pela canção Eu e o meu velho violão, nunca falhamos quando o assunto é paixão